Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Ate da Guerra Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é projeto militar Em particular projetos aeronáuticos Bom gente eu trabalhei muitos anos com projetos aeronáuticos nas forças armadas Então o que acontece você tem oportunidade de ver muita coisa Tanto aquilo que deu muito certo como aquilo que não foi tão bem sucedido assim Precisou de modificações ou demandou um pouco mais de tempo Enfim projetos que enfrentaram os seus percalços E eu vou colocar uma coisa muito importante para vocês Isso acontece em todo lugar Principalmente numa área que demanda muita inovação E é cheio de desafios como a aviação militar Vou dar um exemplo para vocês histórico Em 1937 na guerra civil espanhola Os alemães colocaram em serviço essa aeronave O BF 109 Uma aeronave fora de série para a época Porque se vocês repararem Ela é feita de metal Monoplano Cabine fechada Altamente manobrável Motor potente Trem de pouso retrato Ou seja, ela tinha menos arrasto Então uma aeronave que dava muita performance E muita vantagem para os alemães Em cima dos seus adversários Normalmente os adversários Empregavam uma miscelã de aeronaves Algumas da Rússia Algumas eram biplanos Enfim Os alemães limparam o campo de batalha com o BF 109 Isso foi muito importante para eles Passados os três anos Estamos em 1940 No verão de 1940 Na batalha da Inglaterra Os alemães Confiantes no sucesso do BF 109 Foram para o combate Os britânicos tinham diversas aeronaves Entre as quais O Spitfire Se vocês fizerem Uma análise de performance Vocês vão ver que em boa parte dos quesitos O BF 109 bate o Spitfire Em alguns quesitos o Spitfire é melhor Em outros o BF Se sobressai Só que o que acontece é o seguinte O gap tecnológico que existia Entre o BF 109 E o Spitfire era mínimo Então o que você tinha? Nessa condição de quase paridade O melhor manejo Acaba impondo superioridade Foi o que aconteceu com os britânicos Eles tinham Que combater Numa área menor Ou seja As aeronaves tinham Uma autonomia maior Os alemães podiam permanecer Pouco tempo no campo de batalha Um piloto britânico Derrubado Ele voltava ao combate O piloto alemão Se não caísse no mar Ele virava prisioneiro Os britânicos também tinham A superioridade do radar A decifraram o código O código de comunicações alemão Então era uma série de vantagens Estavam a favor dos britânicos Ou seja Além da paridade tecnológica Da quase paridade tecnológica Existia todo um entorno de situações Que favoreciam os britânicos Os alemães se tocaram disso Mais ou menos Porque o BF 109 Provavelmente Foi a aeronave mais produzida até hoje Os alemães continuaram produzindo eles Até o final da guerra Os alemães não aprenderam essa lição E qual a lição que nós temos disso? Eu vou deixar aqui pra vocês Na legenda É uma lição que está no livro As leis de sucesso dos pilotos de guerra Quem quiser dar uma olhadinha na Amazon Pode ver gratuitamente Que é o seguinte Por mais que você se apaixone por um projeto Você tem que ter sangue frio o suficiente Pra entender que com o tempo Ele vai perder eficiência E finalmente perde eficácia Com o tempo O que acontecia? Você é perdendo cada vez mais Os BF 109 Obtendo cada vez menos sucessos Face aos adversários Que britânicos, americanos, soviéticos Iam colocando no campo de batalha O que é a perda de eficácia? Chegou um ponto Que ele já não era mais competitivo Agora Essa perda de eficiência É culpa única e exclusivamente De eficiência Barra eficácia Única e exclusivamente Do avião? Com certeza não O que acontece é o seguinte No começo da guerra Você tem pilotos alemães Muito bem treinados No final da guerra Em 44, 45 Você já não tem isso Tem piloto que se precisava De 60 toneladas de combustível Pra formar um piloto Você tinha 28 Vários outros problemas E as fraquezas do Messias Schmidt Também dizem que 5% das aeronaves Foram perdidas por problema De pouso O trem de pouso dele é muito estreito Então ficava realmente difícil Você pousar principalmente Com um vento de travessa E o raio de ação deles também era curto Nas operações defensivas na Alemanha Não contava Mas acontece que a Alemanha Fez operações em todos os teatros Então na verdade A obsolescência de um projeto Ela está ligada também A alta de flexibilidade dos alemães Eles com 35 aeronaves Todas do mesmo tipo Com algumas variantes tecnológicas Vamos dizer que As versões finais do 109 Eram muito boas Elas andavam ali em paridade Com os aliados Mas quantos desse Você tinha E é o passo que os aliados A cada 6 meses praticamente Apresentavam uma aeronave nova Então isso tem que ser visto Os alemães conseguiram Colocar diversos caças Bem melhores que o Bf 109 Nos teatros de operações Da segunda guerra mundial O problema gente Se refere ao seguinte A linha de produção Uma boa parte das linhas De produção alemã Já estava comprometida Com esse avião E era muito difícil E aliado também A natural rigidez germânica Fazer uma modificação nisso Agora vocês pegam Os americanos aí Ao longo da guerra Eles colocaram Começaram com o P-40 Que era um avião Pouco eficiente Mas já já foram colocando ali O P-38 O P-51 P-47 Eram naves excelentes E com uma vantagem Que os alemães Não conseguiam colocar Os americanos Traziam as aeronaves E as peças de reposição Tudo numa proporção Muito grande Você pegava Uma aeronave americana Ela pousava Com problema de motor Ia lá e trocava rapidamente Os alemães Eles não tinham Essa flexibilidade logística E essa disponibilidade De material Então tudo isso Entra em projeto Quando vocês pensarem Um projeto militar Vocês não podem estar pensando Unicamente No meio em si Você tem que pensar Em todo o entorno Na parte logística Na política operacional No tempo Tá Que aquilo vai Manter A sua eficiência Barra eficácia Porque o pessoal Não pensa nisso Eu vejo Muitos casos aí Que Não é Isso não é levado Em consideração Bom gente Eu quero falar mais uma vez Pra vocês Do nosso livro aqui Às vezes o sucesso Dos pilotos de guerra Não tem Essa versão impressa Aqui é só minha Tá De rascunho Mas vocês acham Na Amazon aí Em ebook Pode até baixar Amazon permite Que você baixe Trechos do livro É interessante Vocês darem uma lida Porque eu falo Muita coisa De projeto aeronáutico Ali Tudo aquilo que eu vi Em termos de projeto De aviação Procurei colocar Nesse livro aí Tá ok Bom O livro é esse Skank Works Do Ben Rich Ele trabalhou na Lockheed Em vários projetos Saiu no 2 No F117 Eu já falei muito Sobre esses projetos Da Lockheed Já fiz vídeo Sobre o Kelly Johnson Aqui Que era o projetista Chefe Já fiz vídeo Sobre o 2 Também Vale a pena Vocês darem Uma olhadinha Pessoal Porque esse escritório Da Lockheed É uma coisa Fora de sério Devo voltar Em vários vídeos Aí é esse assunto Bom pessoal Esses dias Eu assisti O programa Do Pedro Bial E ele estava Reclamando Da difusão De bobagens Que tem na internet Que nem acreditar Que a terra é plana Essas besteiras Que tem aí Então ele Se disse indignado Por isso Só que eu acho Engraçado o seguinte A TV aberta Não é só a Globo Todos os canais São assim Eles tem Uma preocupação Muito pequena Em difundir cultura Em difundir conhecimento Você não vê Programas educativos Na televisão Essa que é a verdade Essa que é a verdade Mesmo a TV paga É sofrível O que se dá pra dizer Eu conheço muita gente Muita gente escreve Pra cá no canal Dizendo que está Se educando Através do Youtube E isso nos dá Para os produtores de conteúdo Uma responsabilidade Muito grande Então eu procuro Filtrar muito Aquilo que nós trazemos Aqui No sentido de A principal preocupação Do canal É a educação Então nós procuramos Trazer uma informação Realmente Pesquisada Centrada Balizada Pra vocês E muitas vezes As pessoas escrevem Pra cá Dizendo Perguntando Como poderia ajudar O canal Que elas estão Estão felizes Em educar Em transmitir Boas informações Então se você gostou Do canal Pega a sua lista De e-mails Seus grupos De whatsapp Manda Mas não manda Só o link Não Divulga Olha Esse aqui é um canal De um oficial Que trabalhou na marinha Muitos anos Ele tem uma preocupação Muito grande Com educação Então vamos prestigiar Esse boca a boca Funciona Então se vocês querem Ajudar o canal Querem contribuir Para que boas informações Circulem Não adianta Reclamar Forma Ombreia Com quem está Tentando Realizar Essa tarefa Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu vou fazer Diversos vídeos Sobre projetos Militares Seja de aviação Carros de combate Navios Submarinos Etc Por que? Nós queremos Detonar os mitos Desmistificar Muita bobagem Que eu vejo Na internet O pessoal fala Muita besteira A respeito disso Eu vejo aí Nos comentários Em toda parte Facebook Etc Só falando Ah não Porque o projeto É assim Assado Gente Essas coisas São muito pensadas Muito trabalhadas E mesmo assim Dá problema A análise De um projeto Militar É uma coisa Milimétrica Você leva Muito tempo Para analisar Só para vocês Terem uma base Eu estava Trabalhando Hoje na análise Do F-104 Starfighter Que eu pensei Em fazer um vídeo Mas eu Cheguei a seguinte Conclusão Que o projeto Era tão Complexo Que se eu for Fazer efetivamente O vídeo Devo fazer No futuro Vão ter que ser Vários capítulos Então Isso já dá Uma base Da responsabilidade Com a qual Nós tratamos Os problemas Que são trazidos Os assuntos Que são trazidos Aqui no canal Horte da Guerra Ok Então nós voltamos Amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Tchau A CIDADE NO BRASIL